Olá, segundo e terceiro anos, tudo bem, lindos? Chegando aqui para uma aula de música bem legal, que eu sei que vocês vão gostar. Vamos usar alguns objetos que você tem na sua casa para transformá-los em instrumentos musicais. Será que vai dar certo? Eu optei também por não usar instrumentos para exatamente você fazer como a Tia Gi está pedindo para você fazer, tá bom? Então vamos lá. São cinco instrumentos e eu vou dizer que objeto a gente está usando, representando qual instrumento. Então eu apresento a vocês o meu tambor. Olha o meu tambor, um pote da mamãe de tampa vazio, que vai ser o nosso tambor. E essa mamãe um pote, tá bom? Apresento a vocês meu recorreco, um caderno, um lápis e ó, transformamos. Num recorreco. Apresento a vocês minhas clavas. Dois lápis, olha que simples. Nossas clavas. Agora eu quero apresentar a vocês um instrumento que a gente não fala muito dele, mas ele é bem interessante, que é o agogô. Já ouviu falar em agogô? Agogô é um instrumento de percussão, ou seja, marca o ritmo das músicas e ele pode ser de duas formas. Tem agogô com duas campânulas, o nome é esse mesmo, campânulas, que é onde sai o som. Ou agogô com quatro campânulas, cada uma de um tamanho, produzindo um som diferente e usa-se uma baqueta. Eu vou usar para representar o meu agogô, duas colheres e a minha baqueta. Ó. Ok? O agogô é um instrumento muito usado no samba. Em bateria de escola de samba, sempre tem alguém tocando um agogô. É só você pesquisar. E apresento a vocês o meu chocalho. Olha, até com G da tia Gi. É. Qualquer potezinho com tampa que a mamãe tiver aí. Você coloca alguma coisa para chacoalhar e fazer som. Beleza? Então, a nossa atividade é a seguinte. Vou cantar o refrão de uma música. Desculpa. O refrão de uma música. E vamos bater o ritmo em cada instrumento, de cada vez. Sempre retornando no instrumento anterior. Ou seja, é uma brincadeira de memória musical. Beleza? Eu vou fazendo e você vai entendendo. O ritmo de cada um é esse aqui, ó. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Bate palma. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Beleza? Vamos fazer isso em cada instrumento desse. Posso começar? Já pegou tudo o que precisa? Pausa o vídeo, pega lá e volta para fazer a aula. Vamos lá? O ritmo é esse que eu te mostrei. E o refrão é esse que eu vou cantar agora. O sirindandé, o sirindandá, toque o tambor para a gente brincar. Olha o ritmo. Pã, 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 pã. Pegou? O sirindandê, o sirindandá, toque o recu, recu, pra gente brincar. Dá o ritmo. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. E o refrão. O Sirindandê, o Sirindandá, toque suas clavas pra gente brincar. E o refrão? O Sirindandê, o Sirindandá, toque o agogô pra gente brincar. Pão, 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 pão. Lá vai, e vai. E o refrão? O Sirindandê, o Sirindandá, toque o chocalho pra gente brincar. Pão, 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 pão. Agogô! Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. E as clavas? Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Recorrego. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. E aí? Diz pra mim como foi? Deu certo? Embolou? Foi tudo bem? Vai treinando, vai brincando, você pode mudar o ritmo, inventar um ritmo, mas lembra de repetir esse ritmo com todos os instrumentos musicais. Tá bom, lindos? Um beijo bem carinhoso da Tia Gi, o tchau da Tia Gi, semana que vem volto com novidades pra gente, tá? Tchau! Tchau!